Uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção nesse vídeo aqui É que a questão do GPS carregando Nós temos vários clientes que algumas vezes dizem Ah, eu fui usar e o GPS não ligou Aí eles entram em contato com nós e nós dizemos Coloca na bateria e deixa ele um pouco e ele volta a funcionar Tá acontecendo algumas vezes que o pessoal, pelo que a gente tá notando O pessoal não tá respeitando esse aviso aqui Podem ver que eu vou dar o botão desligar Você tem certeza que deseja desligar o sistema? Sim Ó, tá bem grande aqui Ao final do dia ou após o encerramento da aplicação Aguarda pelo menos duas horas antes de retirar o GPS da fonte de alimentação Isso deve ser respeitado Nós colocamos ele aí por algum motivo Senão nós não teríamos colocado esse aviso no equipamento Então não é aquela história Ah, eu não vou fazer Se você não fazer O teu equipamento não funcionará corretamente Outra coisa que temos que chamar a atenção é o seguinte Se for possível deixar o equipamento em cima do GPS o tempo todo Rodando direto E você usar o máximo possível Melhor Por quê? Quanto mais você usar o GPS Ele tem o algoritmo de aprendizado Quanto mais você usar o GPS A próxima vez ele já sabe A terra que você está Ele já aprendeu Ele vai aprendendo conforme o teu uso E se adaptando a você Então quanto mais você usar Mais preciso ele vai ser Se você usar pouco ele vai demorar mais tempo para ficar mais preciso E quando você usa bastante ele vai demorar menos Isso é bem interessante de chamar a atenção E lembrando sempre essa questão da bateria Bateria Por que da bateria? A gente já deixa esse aviso aí Ele tem uma bateria que seguraria a hora até oito meses com ele desligado Mas se você desligou ele por algum motivo Bateu no botão de ligar e tal Você tem que conferir que ele desligou mesmo Algumas vezes ele pode ir direto para uma tela Dizendo que ele está querendo atualização Então você tem que aguardar, ligar ele de novo e desligar E ele vai desligar A questão é Ver esses nuances Ele tem tudo Tudo que vai acontecer Ele vai te ensinando Um Questão por questão Toda escrita Porém Você tem que levar em consideração Que você deve Ler primeiramente E segundo Fazer o que ele está te dizendo Então isso é bem interessante Para melhorar A aplicação para vocês Tá certo? Então Vou dar um ok aqui E vocês vão ver que ele vai desligar Tá desligando 4933235907 Segna O futuro é agora G1 A Ler A Ler A Lera